Branca Nunes, bom dia, Branca. Bom dia, bom dia, Marina, bom dia aos meus colegas de bancada, bom dia a você que nos acompanha. Candidata, uma das suas propostas é reduzir 20 secretarias, atualmente temos 35, ficaríamos com 15. Eu gostaria de saber quais dessas, algumas que seriam cortadas e também se você já tem o nome de alguns secretários que estarão com você. Excelente, Branca. Eu me inspirei muito no que a gente fez durante, quando eu fui do Ministério da Economia no governo Bolsonaro, que foi a junção de seis ministérios que acabaram fazendo parte do Ministério da Economia. Isso facilitou muito. Eu diria que o que foi feito ali, que foi, de fato, o melhor governo em termos econômicos do Brasil, disparado, conseguiu sair de uma pandemia e ser um dos países que mais cresce, com menor inflação, cuidar das pessoas e mais, um dos únicos países, um dos únicos três que não aumentou dívida, que não aumentou impostos. E por que isso foi possível? Porque teve uma agilidade muito grande no fato desses seis ministérios ali estarem juntos. Isso permitiu que você focasse nas pessoas. Então, a ideia é exatamente isso. Por exemplo, tem uma Secretaria dos Mananciais. Você tem que cuidar dos Mananciais, você não tem que ter uma Secretaria... Por que eu quero gente na sala cuidando dos Mananciais? Eu quero pessoas na ponta cuidando dos Mananciais. Então, a ideia é exatamente essa, é liberar para que a gente tenha cada vez mais pessoas cuidando das pessoas, cuidando do que realmente precisa ser cuidado. E menos gente burocrata em escritório, embaixo do ar-condicionado, cabide de emprego e tudo isso que a gente sabe que existe. Então, por isso que a gente reduziu. Então, os nomes das nossas secretarias são básicos, gente. Saúde, educação, segurança, mobilidade, urbanismo. A gente tem toda a parte de gestão. Então, é o que precisa mesmo para a nossa cidade funcionar. E todos os outros funcionários vão estar lá na ponta cuidando das pessoas. A gente precisa de médicos, professores, guardas civis metropolitanos. Então, tirar isso. Por exemplo, tem uma Secretaria de Projetos Especiais, tem uma Secretaria de Prioridades. Como assim, gente? Pelo amor de Deus. Outra coisa, eu duvido o prefeito, que vai ser sabatinado também por vocês, saber o nome dos seus 35 secretários, mais 32 subprefeitos, mais todos os coordenadores. Então, assim, passa por isso também. Para você cobrar, de fato, o cuidado das pessoas, você precisa saber todos aqueles que integram o seu governo. E a minha diferença, em relação aos demais candidatos que eu vejo, é que, primeiro, eu não estou sozinha. Eu faço parte de um time branca. Toda a minha experiência no Ministério da Economia, por exemplo, o meu coordenador do plano de governo é o Carlos da Costa. A primeira, o plano em si, ele foi baseado em cima de um livro que eu ganhei, aliás, do ministro Paulo Guedes, que é Liberalismo à la Madrilenha. Por quê? Porque hoje Madrid é a cidade europeia que mais cresce, mais gera empregos, com melhor qualidade dos serviços públicos. Então, o que ali deu certo? Então, eu trouxe um time grande que me ajudou, que foi esse time inteiro que eu conheci em Brasília. Fora isso, eu também faço parte, hoje, do Partido Novo e a gente tem exemplos incríveis de gestão. Tanto o governador Romeu Zema, do segundo maior estado do Brasil, de Minas Gerais, que não sou eu que estou falando que ele fez um bom serviço, é a população que o reelegeu num primeiro turno. Como a gente tem o prefeito melhor avaliado de grandes cidades do Brasil, da maior cidade de Santa Catarina, com 93% de aprovação. Então, para basear o meu plano e tudo, eu não fui atrás de sonhos e de maluquices. Eu vi concretamente o que funcionou no nosso país e ao redor do mundo, e o que eu trago comigo são esses nomes. Eu não tenho dúvida que entrando lá, esses nomes estarão comigo.